Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim rapaz, no vídeo de hoje pessoal, nós vamos conferir aqui todos os trajes que nós adquirimos na torre de temporada dessa temporada 5 aí que é a das tempestades né? Lá no invasões através do gateway e tal, aquela torre lá que tem vários níveis pra gente poder jogar, completar ali seus desafios e tudo mais. Assim como na temporada anterior, que foi a temporada 4, nós temos ali skins desde o nível 30, que é o nível inicial dela, até o level 90 e elas vão sendo conquistadas de 3 em 3 níveis ali à medida que a gente vai subindo nessa torre de temporada. Então eu vou mostrar pra vocês aqui todas elas tá? Até mesmo pra vocês verem já de uma vez e decidirem se vale a pena né, enfrentar os desafios aí das torres de temporadas pra poder conseguir alguma skin que vocês queiram. Sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos por aqui, vocês estão ligados no esquema né? Deixe seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema? Acesse o nosso site que é o mail.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram aí o nosso último vídeo que publicamos aqui no canal relacionado aí às skins clássicas de Sindel Deception e Shenzung Deadly Alliance. Teremos muitos vídeos ainda aí sobre o Mortal Kombat 1 Invasões Temporada 5, então fiquem ligados, deixem sua inscrição e ativem o sino que é muito importante pra vocês não perderem nada. Então vamos lá pessoal, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui. Eu estou no perfil do Twitter desse usuário aqui ó, que é o Raw Bean, né, Designer Rise, como vocês podem ver e tudo. Que foi ele que publicou essas imagens mostrando cada uma das skins aqui que nós conseguimos nesses níveis específicos das torres de temporada. Então, ele coloca aqui tanto os trajes quanto os níveis que a conseguimos. Reparem que esse primeiro que está sendo mostrado aqui, que é o da Limei e tal, tá no level 33. Eu acho que ele acabou esquecendo de colocar o do level 30, que é da nossa querida Kitana. E eu aproveitei pra poder deixar separado aqui pra vocês, já que eu finalizei a torre de temporada no level 30. E antes de prosseguirmos, essa daqui pessoal, é a skin da Kitana, que vocês conseguem aí, finalizando o level 30 dessa torre de temporada, chamada Jauli da Exoterra. Essa aparência aqui comum da Kitana e tal, que é basicamente um recolor de um dos trajes ali dela, que a gente já está acostumado dentro do jogo e tudo mais. Agora, seguindo aqui ó, no level 33, como nós podemos ver, nós temos aqui essa skin da Limei. Inclusive, deixa eu até destacar essa imagem aqui, pra gente poder ver elas um pouco mais ampliadas, né? No level 33, nós temos essa paleta de cor da Limei, que assim como eu acabei de falar, relacionado aí a Kitana, é uma mudança de cor aqui do traje que a gente já está acostumado pro personagem, um dos trajes padrão aí dela. Ela acha que é o número 2, se eu não me engano. No level 36, nós temos esse daqui, que é a da segunda skin do nosso querido Sub-Zero, mais uma paleta de cor aqui, chamada Electric Ice. Temos essa daqui do Raiden também, que é o segundo traje dele, se eu não me engano, chamado 1.21 GW. E aí, descendo um pouquinho mais aqui, no level 42, temos essa cor aqui pra Milena também. Pra um dos trajes dela, além do padrão que vem aí pra personagem, chamada Split Face, no level 42, repetindo, né? Do Smoke aqui no level 45, chamado Flash Hazard, pra uma das skins também adicionais que ele tem ali disponíveis pra gente poder utilizar. E do nosso querido, General Shao, também no level 48. Essa paleta aqui, chamada Militaristic Impulse, né? Que é o impulso militarista do personagem. Beleza. Do level 33 ao 48, nós temos essas skins aqui disponíveis pra poder resgatar, concluindo estes níveis da torre de temporada. E aí, prosseguindo aqui, deixa eu destacar aqui pra gente poder continuar vendo. Nós temos essas aqui agora, pessoal, ó. Shenzung Palette, né? Mais uma cor pra personagem, chamada Power Mad, se eu não me engano, da segunda skin dele que ele tem disponível pra utilização. Havik aqui no level 54, essa do Shenzung é no 51, acho que eu não falei o nível não. 54, nós temos o Havik, que é a Heated Ferment, essa cor aqui pra personagem também. No level 57, nós já temos essa daqui pro Johnny Cage, chamada Halogen. E a gente pode perceber, ó, que esse traje aqui, a partir do 57, já começa a mostrar os personagens com seus olhos azuis. Os anteriores aqui é simplesmente uma mudança de cor. Aqui já tá tendo uma mudança, digamos, física, né? Porque só tá alterando mesmo a cor dos olhos pro azul. E aqui embaixo a gente pode ver isso com mais clareza, né? Por conta dos rocos aqui do Johnny que tão tampando os olhos dele e tal. No level 60, nós temos a do Reptile, que é essa Dazzling Shapeshifter. Olha aí os olhos azuis aqui do personagem. E, novamente, uma mudança de cor aqui e tudo mais pra uma skin que a gente já tá acostumado dele ali, que a gente utiliza, a segunda no caso. E nós vemos aqui também algumas nuvens e alguns detalhes de raio já aparecendo nas skins, né? Essas anteriores aqui a gente não tinha isso, pelo menos, né? Então, no level 63, nós temos a nossa querida Tanya, que é o Flow of Argus, o nome dessa paleta de cor aqui que a gente pega pra ela. Novamente, de uma skin já conhecida. E, pra poder fechar, no level 66, temos aí a paleta do Kenshi, que é o Solid Stage. E aí, prosseguindo aqui, meus amigos, eu acabei de mostrar pra vocês aí os trajes do nível 51 ao 66. E, pra poder fechar, nós temos aqui os trajes do nível 69 até o 90, que é o último nível, assim como eles fizeram na temporada anterior também. Então, ó, vamos lá, dá uma conferida aqui. No level 69, nós temos essa skin do Baraka aqui, chamada Alguma Coisa Current. Mais uma vez aqui, só com mudanças de cores numa skin já conhecida do personagem com os olhos azuis. No level 72, nós temos aqui a paleta do Rain, chamada High Frequency. Aqui com um traje com algumas nuvens e tudo mais. Acredito que deva ter raios também em algum ponto dela aqui que eu não tô enxergando. Os olhos azuis também. Nós temos no level 75, essa skin do Geras, chamada Temporal Transducer, também que a gente resgata. Inclusive, ela tem até um símbolo diferente aqui atrás, ó, na imagem do resgate dessa skin e tal. Não tô preparando nada de diferente nesse traje dele, só os olhos azuis mesmo e as cores diferentes e tal. Não sei se tem alguma coisa na parte de trás, aí é só resgatando mesmo pra poder conferir. No level 78, nós temos aqui o nosso querido Reiko com uma skin Combat Phase, o nome dela, na verdade, dessa paleta de cor que a gente consegue pro personagem, que é a armadura e tudo mais, e os olhos aqui azuis. A do level 81, ele esqueceu de tirar print, por isso que tá essa imagenzinha aqui com o Sorry. Eu acho que ele esqueceu de printar lá quando ele resgatou e tudo mais. A do level 84 é aquela skin Titã diferenciada lá que a gente consegue pro Kung Lao. Inclusive, tem vídeo aqui no canal mostrando pra vocês onde nós conseguimos a primeira dessa skin aqui, que é lá no Laboratório de Shenzung. Acessem o vídeo lá pra vocês conferirem. Na torre de temporada, a gente consegue mais uma variante dessa skin dele, ó. Como a gente pode ver aqui, as tatuagens no braço, essa coloração diferenciada aqui misturando um azul com laranja, essas fitas vermelhas passando aqui na parte da frente dele também e tudo mais. E pra poder finalizar, no level 87, olha só quem tá ganhando skin, rapaz. Já faz um tempão, desde que lançou, que não ganhava muita coisa. Nosso querido Quan Chi, recebendo aqui a paleta Malicious Potential, como a gente pode ver aqui, ó. Uma coloração um pouco diferente do que a gente já tá acostumado com o personagem. Com alguns raios bem destaques aqui no skin, pelo menos nessas placas de metal que estão na frente aqui no peitoral do personagem. E no level 90, nós temos por último essa daqui, ó. Que é o Blackout Assault do General Shao. Que, diga-se de passagem, ficou bem da hora. Embora seja uma skin que a gente já tenha visto do personagem aqui dentro do jogo, eu acho que toda essa combinação de cores aqui ficou bem massa pro traje dele e tal. E a gente pode ver os raios aqui, ó, tanto na pele dele, quanto nos olhos aqui também, ó. Além dos olhos azuis que a gente tava vendo aqui pros outros personagens também. Então, essa skin do General Shao, particularmente, eu achei bem legal. Embora eu não jogue muito com o personagem, então pra mim não faz tanta diferença. Mas pra quem curte o boneco, ó, tá aí uma opção de skin pra vocês pegarem, caso tenham paciência pra poder percorrer aí a torre de temporada. Então, basicamente, pessoal, esses são todos os trajes aí que nós conseguimos nessa torre da temporada 5, que é a de Tempestades. Eu tô mais ou menos ali no level 38 a 40 ainda. Devo continuar subindo pra poder upar alguns personagens que eu ainda tenho. Tá chegando uma vada aí também pra gente poder upar. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa aqui embaixo nos comentários. Se vocês gostaram de alguma dessas skins que foram apresentadas aqui, embora a maioria seja recolor de trajes já conhecidos pela gente aí dentro do Mortal Kombat 1, mas a gente tem alguns diferentes aqui, né, como essa variante do Kung Lao, essa daqui do General Shao. Eu vou adorar ver os comentários de todos e mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos!